O Elefante Veio um pato rouco, recinto ao pato, tinha o pé chato, quase pisou na coitadinha Fui perguntar a formiguinha, que ela me disse não estou sozinha Eu sei meu Deus, e onde eu for, Ele sempre vai me guardar Se Ele dispara, eu sempre vou, e nenhum mal me acontecerá Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai Eu sigo a Deus e se meu Deus é bom demais Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai Eu sigo a Deus e se meu Deus é bom demais Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz O elefante O elefante, que é bem grande, quase esmagou a formiguinha Ela escapou, por muito pouco, mas depois veio um pato rouco Recinto ao pato, tinha o pé chato, quase pisou na coitadinha Fui perguntar a formiguinha, e ela me disse não estou sozinha Eu sigo a Deus, e onde eu for, Ele sempre vai me guardar Se ele dispara, eu sempre vou, e nenhum mal me acontecerá Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai Eu sigo a Deus e se meu Deus é bom demais Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai Eu sigo a Deus e se meu Deus é bom demais Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz Eu sigo a Deus e meu garante Eu sigo a Deus e meu caminado Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz